Dois acidentes de trânsito aqui em Santo Antônio da Platina, ontem no fim da tarde, começo de noite, aconteceram quase ao mesmo tempo, na mesma rua, aqui em nossa cidade. Você confere agora aqui no programa do Tanila as imagens. O primeiro acidente ocorreu na rua Tiradentes com a rua 3 de Maio. Está aí na tela para você, você vai acompanhar aí, o carro vai atravessar a preferencial. Aí, 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 pegou. Pegou o motociclista que vinha descendo ali na preferencial. Olha aí para você, para você conferir as imagens. Por sorte, graças a Deus, o motociclista sofreu apenas escoriações, ferimentos leves, ferimentos nas pernas, foi encaminhado ao pronto-socorro aqui de Santo Antônio da Platina e passa bem, não corre risco de morte. Você viu aí, nas imagens, não precisa falar nem quem está errado, quem está certo aí. Quem conhece a cidade aqui sabe muito bem o que aconteceu. A mulher também, a motorista, ela parou ali, prestou o atendimento, o socorro à vítima. Daqui a pouquinho chegou o SEAT com o corpo de bombeiros e teve um desfecho tranquilo essa ocorrência. Só que isso ocorreu por volta de 17 horas e 50 minutos. Quando foi às 18 horas, outra batida. Ali na quadra de cima, na rua Rui Barbosa, também com a Tiradentes. Está aí a imagem para você. A Paraty veio pela rua Tiradentes e atravessou a Rui Barbosa, atingindo o Corsa. Aí é para você ver que a pancada foi grande, hein? A pancada foi grande, você está conferindo na tela aí. Felizmente, apenas também danos materiais. Não houve feridos nesta ocorrência. O Corsa chegou até sair a roda do Corsa, né? Mostra do outro lado ali para a gente ver como ficou o veículo. Olha lá para você ver, ó. Perdeu a roda ali, quebrou o semi-eixo ali, traseiro ali. Pois é, que coisa, hein? Mas foi só danos materiais. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Estas foram duas ocorrências que ocorreram simultaneamente aqui em Santo Antônio da Platina, ontem, no fim da tarde, começo de noite. Então, falo sempre a você. Preste muita atenção, principalmente nos horários em que você... Horário de almoço, de repente, horário que está fechando o comércio. Pessoal louco para chegar em casa e acontece essa distração aí, esses problemas. Mas, graças a Deus, tudo resolvido. Só danos materiais, tá certo?